O Rodrigo tomando um ponto primordial sobre a questão da função de desenvolvimento do sistema. Nós compreendemos a educação como um processo contínuo, em que o sujeito se torna, a partir de diversas apresagens, a interação concluente com o meio em que ele vive. É lógico que a educação, a educação formal através do ambiente da escola, ela tem uma atuação limitada em termos de espaço e de tempo na vida do sujeito. E o que a gente percebe aqui em São Paulo da Viralidade, o Toto Montinhos, quando ele colocou de nós que isso é verdadeiro, de que a experiência que o Estado tem servido, tem sido colocado como uma experiência exitosa em termos nacional, e isso porque a escola tem buscado, a partir da experiência, construir novas formas de trabalho, buscando parcerias, parcerias com as igrejas, parcerias com outros parcerias que já estavam dentro do sistema. E a gente não compreende mesmo esse processo todo. É uma grande escola. E nós, na verdade, ali, somos quem estamos, na verdade, mais aprendendo. Porque quando nós chegamos na prisão, o agente penitenciário já estava lá, o preso já estava lá. Então, na verdade, nós somos um empreendimento novo, somos muito educadores. Então, a gente tem que ter a sensibilidade de perceber no meio para poder saber que tipo de intervenção de comunidade pedagógica que a gente vai realizar dentro do ambiente. e não podemos pensar num projeto educativo para a visão só como um processo que vai se trabalhar com conteúdos ou mais sistematizados, mas que seja um ambiente de convivência desse sujeito. E é impossível a gente desenvolver esse ambiente de convivência se a gente não está aberto para agregar os parceiros que existem dentro do sistema. Então, a gente pensa também a escola dentro do sistema penitenciário como uma escola aberta, uma escola com construção, uma escola que tem que construir um modelo novo de educação. e que tem que agregar todos os componentes que já fazem parte da cultura regional. Eu acho que esse é o ponto principal. Mas que a escola tem que reconhecer que ela tem uma limitação de tempo, onde ela, nesse período de tempo que o sujeito estará na escola, na verdade, ela não determina a aprendizagem que o sujeito vai realizar. Então, cada um é dono da sua aprendizagem. Ao longo de vez, ela já coloca ninguém dentro do que ele. As pessoas se educam em comunhão. Então, na verdade, a gente vai determinar a aprendizagem. Ela é um espaço determinado, tanto espacialmente quanto temporalmente. É um monte de sujeito que vai ter vivências e que nessas vivências ela vai destruir a sua aprendizagem. Mas a escola, falando do contexto nosso aqui, da Casa de Visão de Palmas, ela tem um escala, inclusive, teve a participação efetiva em eventos que não seriam, digamos assim, que não são realizados por um próprio ambiente da escola. Então, nós temos as adenvaragens da família onde, por exemplo, um monte que vai batizar a capoeira, um monte que tem cultos, um monte que tem casamento. A escola deve ter esse evento. Então, também, um ambiente em que ela precisa estar presente. Ela precisa estar lá, manter sua presença e garantir essa participação. E, efetivamente, o doutor Roca e o doutor Doutinho, a conta da Casa de Visão. A gente vai agregar um pouco do conhecimento que eu tenho. Eu acho que é uma coisa fundamental. Enquanto ao doutor Doutinho, eu vou colocar uma coisa fundamental. a escola de diferença. Principalmente porque ela trabalha exatamente com a função para qual ela existe. E educar. Bem diferente de algumas experiências. Em início do projeto de 2014, o doutor Quadradaria, e o doutor Quadradaria, e o doutor Quadradaria, e o doutor Quadradaria, e o doutor Quadradaria, praticamente todas as experiências que eram feitas em todos os estados, e estados como o Gerarque, na Especranã, no Rio de Janeiro, no Paraná, todos eles tinham um problema básico. Eles não conseguiram trabalhar e expor com o conceito alto e transformar. A escola não é uma escola. É a mesma extensão. Para parar lá, para o processo de criatividade, um monte de grátis, os preços, e bem longe, ele tem a criatividade de uma grátis para ensinar. Então, às vezes, o pessoal tem que trabalhar muito com a linha, porque a gente usava balão para trabalhar com os preços. E aí, vai afora com as realidades. Então, é uma marca, que eu acho que é... A diferença, sem sobra de dúvida aqui, mas a diferença que eu estou com a gente diz, foi escolta de assunto a papel dela, o papel de ensino. O ensino e a relação com a privada do escalamento que está dentro da casa de visão produtora. E aí, o avô Alberto, em si, ele pode muito bem expressar o ponto de vista de quem foi o eixo central desse trabalho, né, Alberto? Eu lembro dessa forma, na sua apresentação, que as professores chegaram assustadas. E eu lembro disso, nos primeiros dois anos, que eu pude acompanhar diretamente, quase diariamente, a Francisca, que era a coordenadora, desespero dela, chegando todos os dias, sem saber o que ia fazer. Ele ligava com o doutor Bonzinho, e aí, o que a gente faz? Era uma situação muito difícil, porque os professores estavam sustentados a trabalhar com crianças, na sua maioria, ou com adultos, numa situação mais tranquila. E aí, era um ambiente totalmente novo. E aí, o que o doutor Bonzinho falou é muito correto. Eles eram desde ali, dentro dos espaços de visão da aula. Então, como é que você, Alberto, queria essa questão aí? Eu sei que era um que estava lá recentemente. Desculpa. Antônio, né? Que era aluno nessa época. Como é que você via, tirando o susto das professoras, nessa relação com a aprendizagem? Primeiramente, né, quando ela chegava sempre assustada, ressaltou que vem a coordenadora Francesca, que é uma pessoa que ela deu o melhor de si, aquele lugar ali. E a educação fez tanto nós quanto quanto elas a confiança, um no outro, né? Porque quando ela parou ali, a gente estava sempre assim, meio que, cara, de estresse, né? Ele fez uma outra cidadezinha, matou, roubou, qualquer coisa assim. E não foi fácil, né? Mas, no andamento de trabalho, da educação, né? Foi mudando a trajetória, né? Foi mudando a cada dia, né? E foi bem querido, porque o dia já estava abraçado, já estava com carinho, já estava com aquela amizade, já estava com aquela intimidade, né? E fez verdadeiramente a diferença. Isso aí, quem tem honra, dá honra, né? E a escola, ela fez a diferença e ela continua fazendo a diferença, juntamente com alguns serviços dos outros projetos, da igreja, da capoeira, da fábrica de bola, né? E só, aquela escola chegou só para somar e para que a gente tenha recebido. Aproveitar um gancho, vocês analisam a importância da educação. Os professores também se educaram, né? Por quê? Eles não tinham, né, ainda a visão da importância do papel que eles podiam desempenhar. E nós que vivemos no sistema, né? Sabemos que o respeito, e o Antônio José está aqui para estimular isso, o respeito dos educandos com os professores é imenso. É muito maior do que qualquer escola que exista no país, né? As escolas de fora das unidades, e nós sabemos que hoje o aluno cada vez mais trata o professor com desprezo, no sistema tem que ser ao contrário. O respeito é muito grande. A sala de aula é como se fosse um tempo sagrado, diferente do sistema sociocreativo dos adolescentes. Onde, na rebelião que tivemos aqui no centro de atendimento sociocreativo de Itaparisto, os adolescentes queimaram todo o acerto, toda biblioteca que tinha, todos os equipamentos que tinha na escola foram destruídos. Isso dentro do sistema penitenciário não ocorre, não ocorre. Porque é, realmente, o que eles recebem, né? E o respeito que eles têm com os professores é digno de registro, e é por isso que a escola cumpre o seu papel dentro do sistema penitenciário. Porque, também, quem está ministrando os conhecimentos acaba se educando, acaba tendo outra visão do que o sistema penitenciário, e levando, sendo multiplicadores, e levando para a sociedade, o verdadeiro papel que a sociedade deve exercer em relação ao sistema penitenciário. Temos, olha, uma outra questão da penitenciário. ... ...